Na hora que você solta um beat, e aí o pessoal já começa, tipo, bate, bate, pá, tal, e vai se preparando. Na hora que o bagulho dropa assim, que bate o bumbum, pá, todo mundo grita, aí o Alva sai correndo igual maluco, e puxando o grito, e o Bob pulando. Eu não sei se dá pra transmitir em palavras o sentimento dessa hora, mas é, mano, é uma das sensações mais fodas que tem. Eu vi a energia da plateia, falei, mano, o bagulho tá doido, aí eu olhei pro lado, o Big Mac já tava com aquela cara de que ia amassar tudo assim, sabe? Com vontade de rimar assim. Falei, caraca, hoje vai ser sinistro, mano, não tenho dúvidas. Não é porque a gente conquistou o espaço que se torna menos importante estar presente. Tem vários dias que a gente tá 100%, mas é só uma vez que esse dia acontece no ano. Então eu queria ter o meu 100% nesse dia. Quantos MCs queriam estar no seu lugar? Quantos que iriam ter essa oportunidade, tá ligado? Se você tem, então faça valer. Na primeira fase a gente tava muito confiante, assim, muito tranquilo. Não pelo trio que a gente ia enfrentar nem nada, a gente sabia que ia ter muita dificuldade, só que a gente tava com a mente muito fresca ali, muito bem. Você desça a batalha igual jogo de maquininha, se o trio é três vulcão, ganha de você fichinha. Porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão, e do outro a derrota, o fracasso e a frustração. É verdade, a derrota e a frustração. Mas aí, meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão. Você falou que ganhar de nós é fichinha, os três melhores do Brasil. Você perdeu pra três vulcão na maquininha, sua ficha ainda não caiu? Não, não, na verdade não, mano. Nesse momento eu, Bigão e Neo já estamos microfonados à beira do palco, preparados para o que está por vir. Independente de tudo eu quero ser feliz, que essa ansiedade sume, que a felicidade nos encontre. Eu vejo o mover de Deus, o presente é uma idade e o futuro é só uma página e eu vim virar. Na segunda fase já foi a nossa prova de fogo mesmo. Eu lembro que quando a gente perdeu o primeiro round respondendo, já bateu um desespero muito forte no meu coração. Não, tá ligado? Falei, caraca, perdemos respondendo, né? E agora? É uma importância muito grande também por estar do lado do Thiago, que é um MC que começou antes de mim, um MC que eu assistia, que era referência antes de eu começar, e ao mesmo tempo ter o Black Panther, que é um MC que é o estreante da vez e é um moleque que tem uma garra muito enorme. É muito da hora você estar nesse papel de acolher os moleques, poder passar uma visão pra eles, e da mesma forma que eles estão aprendendo comigo, eu também tô aprendendo pra caralho com eles, mano. Então é sobre essa troca. Eu diria que um limite é uma primeira fase, diria assim. Uma primeira fase, acho que é um primórdio, assim, de passar. Nós tomamos dois a zero e eu percebi que o Neo e o Jota, eles tomaram um pouquinho o baque. E aí o Big Mike bateu no peito e falou, mano, eu vou. E aí a gente tem a tradição de, tipo assim, se o cara chamar a responsa, é isso. E eu falei, mano, tá na mão do Big Mike, tá ligado? E aí quando ele ganhou do Black, eu fiquei sentado assim, mano, vendo do palco, assim, tá ligado? Lembro que passava muita coisa na minha cabeça, assim, caraca, se a gente perder, se a gente perder. Vai ser tudo ou nada. E aí, quando o Big Mike manda a segunda rima dele na segunda volta, dá pra ver no vídeo. O Neo chega e vem e fala, Jota, eu vou agora, mano, você tem que fechar. A gente mostrou superação, mostrou vontade, mostrou que a gente não quer menos que ninguém, irmão, tá ligado? Ali acho que a gente chutou o favoritismo pra lua. Você tomou uma surra na improvisação, toma JP, já pode fechar o caixão. Na linha do Black Panther, o Neo ganha e o Neo já passa o microfone pra mim, assim, mano. Aí eu já sabia que eu não ia perder pra polo, tá ligado? Porque eu sabia que eu não podia perder pra polo. Em cada frase, em cada base, eu coloco minha alma, meu time, acostumado a passar na raça. No sofrimento, sem sofrimento, não tem graça. Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada. Mano, pra mim cê vai pingar na frustração. Meu trio não era aquele que fala que é campeão. Mas nós veio jogar e veio o maior jogão. Eu sou o gol que te frustra e essa é a nossa prorrogação. Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão. Romarinho, você sabe que aqui é decisão. Você era o Ronaldo, subiu no alambrado. Vai tomar no seu cú, você torce pro São Paulo. Vai tomar no... Ai, caralho, meu Deus do céu. A importância pro Barreto de estar na BDA há sete anos é lembrar quantas vezes ele perdeu pro sorteio. Lembrar quantas histórias iguais as minhas estão sendo construídas agora. E, sei lá, mano, é uma fome que eu preciso saciar. E eu ficar pensando em desempenhos, em coisas superficiais. É tipo assim, eu tenho um prato perfeito e um fio de cabelo não pode fazer eu deixar de comer o braço. E se a gente não fizer mais isso, tá ligado, mano? E se eu não fizesse mais rap? Se eu não tivesse mais minha voz? Penso nisso bastante. E eu acho que eu exerceria o meu propósito, sei lá, fazendo tricô, nadando, pescando. Acho que eu converso com diferentes ofícios quando eu digo isso. Eu tô falando sobre sonho, eu não tô falando sobre rap. E eu acredito que esse propósito independe da profissão ou do ofício que você escolher. É só sobre fazer, acreditando, tá ligado? Com paixão. Mesmo quando a gente grita, te odeio, você é ruim, tá ligado? Mesmo quando a gente ofende, tem paixão carregada ali naquela voz. O Barreto falou uma parada pra mim, há semanas atrás. E ele falou assim, mano, quando você questionar quais são os frutos do seu trabalho, olha pra mim, mano. Eu sou o maior fruto do seu trabalho, tá ligado? E isso é muito louco, mano. Porque, tipo assim, o fruto do meu trabalho é isso, mano. Não vai ser o dinheiro que eu vou ganhar, não vai ser a casa que eu vou olhar e falar, caraca, esse é o fundo do meu trabalho. Eu prefiro voltar os olhos pra paisagem, pra que quando eu volte a olhar pra pista, a linha de chegada já esteja aqui. Eu não quero passar a viagem inteira olhando pra linha de chegada e esquecer de aproveitar a paisagem. Tô com um guri no vento do meu lado, velho. Não existe nada mais valioso que isso. Chegou o momento clímax da nossa competição. Joga o maranjé aqui em cima, pros moleques sentirem. Essa porra aqui é a emoção. Isso é batalha de rir no seu hip hop, mano. Isso salva vidas, tá ligado? E é muito louco acreditar nisso, mano, nesse roteiro assim. O tru do Barreto cai do lado da chave, o meu tru cai do outro lado da chave. Tá ligado? A gente só se encontra na final mesmo, senão a gente não ia se ver no vento. Eu não apoio pra inspiração porque eu construí um legado. Eu não apoio pra inspiração porque a minha inspiração tá aqui do meu lado. É, você foi um cara muito esperto. A minha inspiração tá aqui do meu lado. Agora você tá certo. E aí na final a gente entrou na pilha máxima, tipo assim, mano. A gente já ganhou uma batalha de 3x0 e já ganhou um Zoom de virada. A gente tá pronto pra todas as narrativas. De Big Mark, não! E JP são os grandes campeões da BD. Sérgio Alva! Eu quero olhar pra daqui uns anos assim, mostrar pro meu filho essa filmagem aqui de agora e mostrar tudo isso aqui pra eles assim, porque vocês tão mudando minha vida mesmo, mano. Minha mãe entrou no palco, tá ligado? Antes do meu discurso ali, ela entrou no palco. E eu abraçava minha mãe dentro do octógono, assim, mano. Sabe? E ela não conseguia falar nada, só solucionar. E eu também falei, mãe, calma, mano. Calma, calma, calma. Tá feito, mano. Tá feito. Eu quero viver isso que tá acontecendo. Eu quero ver os meus irmãos vivendo isso que tá acontecendo. Então se hoje eu não tô da melhor forma, se hoje você que tá me ouvindo aqui tá se identificando e não tá da melhor forma, o amanhã sempre vem. Certo, mano? Não esqueça disso, certo, rapaziada? O sol sempre nasce no outro dia. O sol sempre no outro dia.